Celso Sabino disse ainda que o governo investe na promoção internacional do Brasil, mostrando que há cidades no país com índices de segurança comparados aos da Europa. Vamos ouvir o que ele disse. Nós estamos investindo muito em promoção internacional para mostrar ao mundo, e em especial as cidades no exterior que já possuem conexão aérea com o Brasil, o Brasil como realmente ele é. É a realidade do nosso país, o cotidiano do povo brasileiro. É um povo alegre, é um povo que vive uma condição de paz social, um país que possui estabilidade econômica, um país que possui estabilidade social. Nós temos incontáveis atrativos turísticos no Brasil com ampla segurança, com total segurança. Você tem destino no Brasil, onde você pode deixar seu celular sobre a mesa, cidades como Maragogi, em Alagoas, como Olímpia, em São Paulo, como Porto de Galinhas, em Pernambuco. Diversas cidades onde você tem total... Nós temos índices de cidades que apresentam índices europeus de segurança pública. E aí Obrigado.